Hum, o BBB 21 chegou, um dos programas mais amados do Brasil. Você vai conferir nesse vídeo os 20 participantes que começaram a casa. E eu quero fazer duas perguntas pra você. Quem é o seu favorito? E você, vai assistir o programa? Sim, não e por quê? Eu quero saber, pra saber se a gente deve falar do BBB aqui no seu próprio social. Então curte, comenta, compartilha, bloco social BBB 21 começando. E você, vai assistir o BBB 21 começando. E você, vai assistir o BBB 21 começando. E você, vai assistir o BBB 21 começando. Legenda Adriana Zanotto Hum, e aí? Gostou dos participantes, sim ou não? Não esquece de responder as perguntas. Para quem você está torcendo? Você vai assistir o BBB21? Sim, não e por quê? Bloco social, tchau, tchau!